E no capítulo de quarta-feira de No Rancho Fundo, após Zefa Leonel encontrar marca de batom no lenço do marido, ela expulsa seu Tico Leonel mais uma vez de seu quarto, e sofre com a traição do marido. Seu Tico Leonel inconformado chora nos braços de Quinota, sem imaginar que está sendo alvo de uma vingança de Deodora. Enquanto isso no cabaré, a cafetina prevê sua vitória sobre Zefa Leonel, e pretende ainda arrancar tostão por tostão. Blandina encontra com Marcelo Gouveia, e conta ao vigarista que está noiva de Zé Beltinho, e o ex-amigo de Arthur já imagina que ela pretende um golpe no matuto. Marcelo Gouveia vai à procura de Deodora, para contar a novidade, e Vespertino ameaça o vigarista que está mancomunado com sua sócia. Que nota muito da esperta, já desconfia que o seu pai está caindo em algum golpe, e vai confrontar Deodora. No hotel São Petersburgo, Tia Salete incentiva Zefa Leonel a resgatar seu Tico Leonel das mãos da cafetina. No cabaré o clima esquenta e Vespertino se assusta com a fala de Deodora sobre Zefa Leonel e Quinota. Margaridinha e Bem-vinda enfrentam Corina Castelo com a ajuda de Lola e Blanchetti, e Tia Salete estranha ao ver as sobrinhas na companhia das moças do cabaré. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.